MÚSICA Sérgio Conceição está agastadíssimo uma esteira do tamanho do Estádio do Dragão de Romário Baró está inconsolável e depois no cara a cara com Diogo Costa Ferran Torres atirou para o fundo primeiro minuto da compensação e Ricardo Barça na frente não perdoou Ferran Torres o internacional espanhol que depois desse desentendimento entre Baró e Fábio Cardoso o passo sai curto hesitou Fábio Cardoso a bola ficou ali a meio de um e de outro prespicaz foi Ferran Torres a roubar a bola foi para ali fora e depois na cara de Diogo Costa consegue colocar entre as pernas do guardião internacional português está feito o primeiro no Dragão já dentro dos descontos do primeiro tempo com uma exibição imaculada